Muito bom dia, são 11 horas mais 12 minutos e é com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando pela PAN de Amazonas mais uma jornada semanal ao vivo do Exija Seus Direitos. Começa agora para toda a cidade de Manaus, para vários municípios do interior do estado, mais uma edição do nosso programa. Hoje nós vamos mostrar o descaso também com a área da segurança pública, um centro integrado de segurança que era para ter sido entregue em 2012, até hoje se arrasta. A população revoltada pede a intervenção do nosso programa. Enquanto não há previsão de conclusão das obras do 16º Distrito Integrado de Polícia. Segundo a CEIFRA, está em processo de licitação. O Ministério Público do Estado do Amazonas instaurou um inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades. Mas o consumidor pede a ajuda do nosso programa, segundo ele, ele está sem fornecimento d'água há mais de 30 dias. Já procurou a famigerada empresa várias vezes, não consegue solução e pede auxílio do Exija Seus Direitos. Nós solicitamos a água do Amazonas, todos os dias, duas, três vezes por dia. E a cada atendente que nos atende, fala exatamente que não foi feita nenhuma ocorrência ainda. Vamos mostrar também mais um caso de vida, mais uma história da vida real, que nós mostramos na última sexta-feira no nosso programa. Um jovem participa do quadro A Hora da Esperança. Ele que ficou mergulhado no submundo das drogas quase 16 anos da sua vida. É mais uma história, mais uma lição de vida, mais um grande exemplo que nós tivemos na última sexta-feira no nosso programa. E é mais um sonho realizado, é mais uma página virada da infelicidade de algumas pessoas que infelizmente acabam adentrando o mundo das drogas. Vocês vão ver a felicidade dele, da mãe dele que participou também do nosso quadro, daqui a pouquinho na edição de segunda-feira do Exija Seus Direitos. O nosso programa vai começar agora, como nós fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. Olha, nesses últimos 19 anos, quase 300 pessoas foram localizadas através do programa Exija Seus Direitos. E nós queríamos aqui, estamos chegando ao final do ano já, eu queria mais uma vez agradecer as pessoas, a gentileza da participação das pessoas, vocês que são o grande alicerce do programa Exija Seus Direitos. Na próxima segunda-feira eu vou viajar, nós vamos ficar esta semana inteira e na semana que vem eu viajo, vou passar um Natal com a minha família, com meus pais no Paraná. Mas eu queria muito agradecer vocês pela gentileza, da cumplicidade também neste ano de 2015. Esse quadro Procura-se que nós fazemos com muito carinho, com muita atenção, devolvemos quase 300 pessoas às suas famílias. E claro que devolvemos as pessoas, sendo apenas este elo de ligação, sendo apenas uma parte dessa engrenagem. porque quem faz essa roda girar realmente são os nossos parceiros, os nossos amigos, os telespectadores do Exija Seus Direitos. Então muito obrigado pela gentileza com que nós sempre fomos tratados com relação a este quadro. A preocupação das pessoas que se mobilizam para que a gente possa ter as informações necessárias e devolver as pessoas às suas famílias. Então muito obrigado pelo carinho, pela gentileza com que as pessoas tratam casos de pessoas que elas nem sequer conhecem. Então as pessoas acabam se envolvendo, como nós, do programa Exija Seus Direitos, nos envolvemos também com esses casos. E hoje nós vamos contar a história do Alexandro. Ele quer conhecer a mãe biológica Célia Maria Cássio Conceição de Souza. A Célia era casada com o Valdir São Bento de Lima, infelizmente já falecido. Foi criado pela avó paterna Ana Maria Bento de Lima. Segundo o Alexandro, a mãe teria abandonado quando ele era muito criança. Ele não tem certeza de que essa história, que ele sabe se essa história realmente é a história verdadeira. Ele deseja, é um sonho dele, conhecer a mãe. E ele participa do nosso quadro A Hora da Esperança. E os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. O quadro Procura-se de hoje veio até o bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, para contar um pouco da história do casal Solange e Alex. Tudo bem, Alex? Tudo bom. Como é você, Solange? Está ótimo, graças a Deus. Quanto tempo juntos? A gente está, estamos juntos há três anos, já. Dos filhos? Uma filha. Você falava para a gente que pretende aumentar, né? É, no nome de Jesus, se Deus quiser, eu vou aumentar. Agora, na verdade, vocês procuraram o nosso programa, por que, Solange? Assim, primeiro, por ser um programa sério, né? Que não dá desfausos. E também, assim, para realizar o sonho do meu esposo, né? Que já estamos há três anos tocando a mesma tecla, né? Ele sentindo falta de um pedacinho dele, que é a mãe dele, né? Que é a coisa mais preciosa do mundo. Espero que toda a população, né? Que assistiu os seus direitos de Manaus, de Belém, conhecer ela, que entre em contato, né? Porque vai ser um alívio, tanto para a família dele, né? Para a mãe dela, que também está há muito tempo sem notícias. E para ele também, né? O que é o seu anexo? O que é o seu nome? O seu nome é a sua mãe. Célia Maria Acácia da Conceição de Souza. O nome do seu pai? O nome do meu pai é Valdir São Beto de Lima. Já falecido? Já falecido, assim. E eu fui criado pela minha tia, né? Primeiramente com a minha avó. E a minha avó, ela foi a falecer também. E até daí eu comecei a sentir falta da minha mãe. Eu queria conhecer a minha mãe biológica. Agora, Alexi, essa história que chegou até você, que a sua mãe o teria abandonado em uma casa, não é que se recebeu, você guarda alguma mágoa da sua mãe? Não, em nenhum momento eu não guardo mágoa. Eu sou o tia. Você acreditou? Não, não acreditei. Nunca acreditei. Deus é a que julga, quem sou eu para julgada. Então, a única coisa que eu quero é dar um abraço nela, conhecer ela e dizer que está tudo bem. 26 anos de muita saudade. 26 anos, 26 anos de muita saudade, né? E eu quero agradecer desde já, porque eu creio que vocês vão ajudar, porque existe o seu direito a um programa sério e que vai muito além. Eu creio, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo. Alexi, se de repente essas irmãs que estariam residindo aqui no bairro Santo Antônio, estiveram assistindo a gente, pode entrar em contato com o nosso programa, que você também deseja conhecê-las, né? Sim, pode entrar em contato, sim, as pessoas que estão ouvindo a mensagem, né? As minhas irmãs, familiares também dela, pessoas de Santarém. E pode entrar em contato, né? O telefone é 93089737 e 92686430. Mãe, em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar. Muito bem, eu queria muito agradecer o Alexandre, agradecer a esposa dele pela gentileza das palavras. E vocês percebem como as pessoas ficam à vontade conosco, né? Essa confiança que as pessoas têm nas ações do programa Exige a Seu Direito. Muito obrigado a essas pessoas por depositarem essa confiança, depositarem toda a sua fé, toda a sua esperança nas ações do nosso programa. Que, como eu disse antes, são divididas sempre com os telespectadores do programa Exige a Seu Direito. Você percebe que, nas histórias, nós trabalhamos com muitos fatores, né? A gente não sabe se verdadeiramente o nome da mãe do Alexandre é Célia, realmente. Essa é a história que contaram pra ele. O nome dela seria Célia Maria Acácio Conceição de Souza. Este seria o nome da mãe do Alexandre. Mas como ele não tem muitas informações, fica até difícil, verdadeiramente, a gente apostar que este seja realmente o nome da mãe dele. Mas nós vamos sempre dividindo as nossas informações, procurando sempre envolver os telespectadores do Exige a Seu Direito, porque são vocês que sempre alimentaram o nosso programa de informações. É um caso complicado, são muitos anos, ele não tem muita informação, porque ele sabe que a mãe teria abandonado quando ele era muito jovem, muito criança. Mas nós estamos, mais uma vez, trazendo à luz um caso que ele tem muita fé ainda de reencontrar a mãe. Ele não tem qualquer tipo de lembrança da mãe. E nós estamos hoje no nosso programa, mais uma vez, pedindo a sua ajuda, o seu auxílio. Se você tem alguma informação sobre a Célia Maria Acácio Conceição de Souza, mãe, provavelmente, do Alexandre, por gentileza, entre em contato com a produção do nosso programa. Não tenho dúvida alguma que será o melhor presente de Natal que o Alexandre poderá receber. Nós vamos usar um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, eu vou conversar com as senhoras que aqui estão. Representando o Gama, que é o Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas. É isso? Mastectomizadas. Mastectomizadas da Amazônia. O Gama, vocês vão ver um trabalho fantástico que elas desenvolvem já há seis anos. E eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-las há algum tempo atrás. Mas elas são verdadeiras peregrinas nessa missão de tentar melhorar a qualidade de vida das mulheres que sofrem com essa doença. Vamos falar também sobre um remédio revolucionário que está criando uma certa celeuma. Inclusive, a Anvisa não quer liberar a comercialização desse remédio. Mas por que se já tem grandes exemplos aí de cura através disso? Será que é pressão por parte dos grandes laboratórios que fornecem remédios contra o câncer? O que está acontecendo? Por que o governo federal, por que o presidente Dilma não libera a comercialização desse medicamento contra o câncer através de medida provisória? Nós vamos conversar com elas. Vocês vão ver um belo trabalho que elas desenvolvem e vão conhecer um pouco mais do Gama. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Mais um consumidor pede a intervenção do Exija Seus Direitos, porque ele sofre com o problema do abastecimento d'água. Segundo este consumidor, há mais de 30 dias que a residência dele, que é a rua dele, estão saindo. É aquela velha história do consumidor, muitas vezes, se humilhar perante a concessionária de água na cidade de Manaus. E não conseguem ser atendidos e ter o seu problema resolvido. Pediu a intervenção do nosso programa. Eu pedi para o Oliver Castro, com a equipe de reportagem, ir até o local para tentar resolver o caso. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Este representante comercial está, há um mês, sem abastecimento de água em casa. Fazem mais ou menos quatro semanas que nós estamos nessa situação aqui. Com a caixa d'água vazia, o resultado? Pia superlotada e a máquina de lavar cheia de roupa suja. Um constrangimento diante de nossas câmeras que Sandro tentou evitar. Segundo ele, já ligou diversas vezes para a concessionária Manaus Ambiental, informando sobre a situação. Revoltado com a falta de compromisso da empresa, resolveu denunciar. Já solicitamos a água do Amazonas, todos os dias, duas, três vezes por dia. E a cada atendente que nos atende, fala exatamente que não foi feita nenhuma ocorrência ainda. E que vai fazer a ocorrência. E no dia seguinte, ou uma hora ou duas depois, quando nós ligamos novamente, elas falam mesmo, olha, não foi feita nenhuma ocorrência. Então o senhor aguarde que daqui a três dias o senhor vai chegar uma equipe aí. E até hoje não resolveram. A nossa situação é essa. Quatro dias, tem crianças aqui, tem idosos que precisam e nós estamos nessa situação. O problema seria a falta de pressão para a água chegar até os reservatórios. Essa é a única torneira da casa que ainda se consegue um pouco de água. Mas é tão fraca que não dá para suprir a necessidade da família. A gente toma banho aí. Você pode ver que nós tomamos banho aí. E todo mundo se reúne aqui. Já até virou um ritual. É cômico, né? Se não fosse trágico. Mas é complicado, porque hoje o ser humano vive sem água, né, meu amigo? E a gente fica nessa situação pedindo, implorando, solicitando. E a resposta que a gente tem é sempre a mesma. Daqui a três dias vai uma equipe aí. Veio um rapaz há umas duas semanas atrás. No dia seguinte nós ligamos para lá. A moça disse que ele não tinha nem feito o registro. Não tinham nem feito a ocorrência ainda. No outro dia nós ligamos de novo. Não, mas a ocorrência da ligação que você fez também não foi feita. Nós vamos fazer agora. Aí fizeram, aí no outro dia nós ligamos de novo. Não, mas não tem nem ocorrência. Quer dizer, que se eu ligar o telefone agora, é porque eu não tenho o número aqui. Senão eu ligaria para vocês verem. E elas iam responder a mesma coisa. Que a ocorrência não foi nem feita. E olha que as contas estão todas pagas. No dia seguinte à gravação da reportagem, o Sandro enviou essas fotos para a nossa produção para mostrar que uma equipe de funcionários da Manaus Ambiental esteve no local e resolveu o problema de sua casa.